Yeah, yeah! Dó, ré! A escala pentatônica e o cromatismo, como usar? Agora vamos ver então como você, como a gente usar o cromatismo junto com a pentatônica para atingir uma sonoridade mais rica. Esse é um vídeo da continuação, no vídeo que eu abordo a pentatônica mais as características do blues. Então, você vai ter como base a pentatônica. E agora a ideia é a gente colocar cromatismo no meio das notas da pentatônica. Então, entre as notas, a gente vai colocar uma nota cromática, uma aproximação cromática. Veja que a gente vai alcançar muito daquelas notas do blues. Um exemplo muito que o João Petrucci faz no solo da As I Am, tem uma parte do solo que ele faz isso aqui. O que ele usou foi, ele usou pela pentatônica as notas cromáticas. A escala pentatônica, só que entre cada uma dessas notas, ele botou uma nota cromática. Só que ele faz isso rápido, na palhetada, que eu chamo palhetada na louca. Você palheta o mais rápido que eu consegui. Então, dá uma sonoridade muito legal. E você pode pensar isso também de uma forma cromática. Você conseguir um som bizarro. E explorar os padrões. Então, essa foi a primeira ideia, você colocar notas cromáticas entre as notas da pentatônica. A segunda ideia é você colocar aproximação cromática nas notas fora da pentatônica. Então, a pentatônica é essa. A gente vai pegar sempre uma nota antes de começar a pentatônica. Dá até uma digitação assim. Vou colocar aqui do lado. Então, a sua base é pentatônica, mas você está pegando as notas de fora. Você pode fazer isso também com as notas desse lado aqui. Então, muitas vezes me perguntam como ser mais criativo quando for criar um solo. E isso é um dos elementos. Você usar notas cromáticas dentro e fora da pentatônica. E se você gosta desses assuntos, clica na descrição do meu curso Guitar Prog. É um curso que abordarei em temas como esse. Valeu! Agora eu vou tocar um exemplo usando... Vou improvisar usando todos esses elementos que a gente viu aqui. Valeu! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.